Fala galera, beleza? Meu nome é Dan, tá trazendo mais um vídeo do PES Clube Manager Galera, vocês tão vendo que eu tô meio vermelho aí, mas é por causa... É o sol que tem aqui no quarto, aí ele bate na pareda e volta pra cá e eu fico vermelho Eu não sei o que é isso não, é tipo uma mutação Galera, eu queria dar os parabéns aí ó, pra galera que participou do evento Chess A minha associação que é essa que vocês tão vendo, GamerBR, né? Que eu sempre mostro aqui nos vídeos e nas lives que tão suspensa por enquanto Mas tá pertinho de retornar E galera, dá uma atenção especial também pra essa associação que é a Maniax Galera, essa associação BR brasileira ficou em 17º lugar no ranking geral mundial desse evento Chess Que evento é esse? É aquele evento galera, onde vocês tem simplesmente que jogar e fazer gol Só isso? Ou seja, é uma coisa que você vai fazer naturalmente Você não precisa fazer nenhum esforço Aí o que é que pode ajudar você a fazer muitos pontos nesse evento aí galera É... tem um time bom, lógico Pra fazer muito gol, quanto mais gol melhor É... todo mundo da associação ajudar E a outra coisa galera, também É... tem uma habilidade especial que eles sempre colocam na... no evento E quem tiver essa habilidade também aumenta a pontuação, é um bônus Outra coisa que aumenta o bônus, se eu não me engano É a sua classificação Por exemplo, se você for estrela Você vai ter uma bonificação maior E outra coisa é... tem um buster lá que é o seguinte Quando você atinge um determinado número de gols Esse buster ele aumenta E aí o que pode fazer esse buster aumentar cada vez mais? É se geral da sua associação Ajudar, né? E ajudar ao mesmo tempo Porque quanto mais pessoas jogando ao mesmo tempo Mais gols vão fazer E mais buster vai ter E aí o buster chega a 100% E aí galera, é muito ponto Então eu vou mostrar aqui a minha associação Ficou no rank... usar o mouse aqui Rank 203 Eu sempre mostro aqui o rank que a gente ficou A posição anterior nós ficamos no rank 199 Então praticamente foi o mesmo... mesmo rank, né? E aí eu vou mostrar a vocês, pessoal da Maniacs Que comentou geral em outro vídeo, ó Vou trazer aqui Eu não consegui um print que... Eles não mandaram o print, velho Eu peguei lá no grupo Mas eu espero que da próxima tenha um print, né Zoyal? Olha aqui, galera Olha o que esses caras fizeram, velho Deixa eu tirar aqui do meio, velho, ó Tá vendo a bandeirinha aí? Ó o rank deles, é o rank... é o level da associação Level 7 Pés Maniacs EBR, olha o nome dos caras aqui, ó Messias Edes César Lima Edson Júnior 80 Juan Lucas Diego Campos Evercrusher Malt Pés Ruana Felipe Vieira Pés Maniacs E o Zoyal É Zoyal 1, tá certo? Deve ter umas 35 contas aí Lourivan Dr. Manager Dr. Gerenciador Caraca Adriano Rodrigão Tiago Moreira Júnior Silva Que já ajudou aqui na nossa associação também E o Teixeira Sem o I Deve ter mais lá pra baixo, né? Não dá pra mostrar aqui no print Esse print eu peguei no grupo E aqui, galera Olha o total de pontos que eles fizeram, velho 32 milhões Esses caras aqui, velho Ó Ó a pontuação dos caras Só esse aqui fez 3 milhões E olha quantas pessoas aqui fizeram mais de 1 milhão de pontos, velho Não é à toa, galera Que esses caras ficaram em 17º, galera E aí, galera Manda um print aí se tiver Se tiver um print melhor do que esse aqui Que esse aqui não tá muito bom não, viu? Porque aí eu já posso até deixar na capa do vídeo, né? Na miniatura Olha aqui, ó O que eu falei O Cher Tá com 100% os caras E aí, velho Você imagina uns caras desse Com um time bom Jogando e fazendo gol A 100% de bônus Ó a pontuação aqui, velho E eu vou mostrar aqui, ó A galera comentou muito aqui no vídeo, ó Eu falei que ia fazer esse vídeo aqui Aqui, ó Deixa eu virar Cadê o YouTube? Deixa eu botar a pausa aqui Ah Não, já veio Já viu Isso aqui foi um vídeo que eu fiz, galera Olha Acho que foi o último vídeo do PES Tá aqui, ó E a galera comentou geral A galera da PES Maníacs, velho Vocês vão ver aqui, ó Aqui, ó Júnior Silva Maníacs Top 17 Invasão Maníacs Vamos invadir o canal do Dantas É o William Saúda Esse aqui é o Zóio Felipe Gabriel Saudades dos seus vídeos Como eu falei Aqui eu já respondi Dantas Nós da Maníacs Eu já li isso aqui também Ó o Guilherme Araújo Da Maníacs O Márcio Werneck Acho que é parente da Tata Werneck Né, Márcio? A galera falou, ó Comentou aqui Gabriel também da Maníacs Juan O Leandro O Paulo Vitor Bruno Tedinho Cadê as lives? Epa, velho Eu cliquei pra curtir Eu cliquei pra curtir, menino Eu curti, rapaz Maníacs Top 17 Mundial É isso aí, galera Uma associação brasileira Top 17 Nesse evento Não é brincadeira não, viu, galera Não é fácil não, viu Imagino que esses caras Não jogaram aí, né, velho Deixa eu voltar aqui Pronto, galera O vídeo é isso aí Homenageando aí As associações brasileiras E a minha também Que ficou no rank 203 Eu achei muito boa a classificação Nós estamos A nossa associação é Level 4, galera E pra quem quiser entrar Na minha associação aqui Vai surgir muitas vagas Pelo menos umas 5 aí, viu, galera Com mais duas que tem São 7 vagas E o que eu peço a vocês é Pra permanecer Vocês tem que participar dos eventos, galera Porque vocês podem acreditar Teve gente que fez Zero pontos nesse evento E aí não dá, cara Pô, você O evento tinha o que? Uns 3 a 5 dias Por aí Mais ou menos, né O cara fez 0 pontos Ou seja, o cara não jogou Não pode ter jogado Porque passou esses dias todinho Sem fazer um gol, velho Não parou não, galera O vídeo aqui Eu fiquei paralisado Então é isso aí, galera Valeu Um salve aí pra galera Da mania Show de bola Arrebentaram aí Vocês estão de parabéns E pra minha associação também Que começou Foi criada há pouquinho tempo A minha associação A galera do canal Sempre pedia E aí eu criei Porque eles pediram realmente E tá dando certo, né Tá dando muito certo Valeu aí, galera Um salve pra vocês Eu espero que as lives Voltem em breve Se Deus quiser Eu levei um strike do YouTube Gosto nem de falar nisso Que eu já me emociono Tá caindo uma lágrima aqui Valeu, galera Fui Um abraço